O MCC, Movimento de Cursílios de Cristandade do Brasil, realiza anualmente Assembleias Nacionais, Diocesanas e Regionais, com o objetivo de planejar e definir temas, lemas e dimensões que serão trabalhados em cada região. As Assembleias podem ter caráter eletivo e formativo. Uberaba sediou a Assembleia Regional do Leste 2, Minas Gerais 1. Na ocasião, foram eleitos os coordenadores e assessores eclesiásticos, que assumirão a partir de 2021. Para coordenadores, foram eleitos José Rennes, de Uberaba, e seu vice José Adair Batista, de Uberlândia. Como assessores eclesiásticos, foram eleitos Padre José Roberto, de Uberaba, Padre Daniel, da Diocese de Luz, e Padre Flávio, da Diocese de Ituiutaba. O arcebispo Dom Paulo Mendes Peixoto comentou sobre a alegria de sediar um evento tão importante para o cursílio. Com muita alegria, acolhi a nossa arquidiocese, esse encontro importante, com a presença de mais de 100 participantes, de vários dioceses aqui do Estado de Minas Gerais. Padre José Roberto, assessor espiritual do MCC, comenta sobre o tema, o lema e as dimensões que estão sendo trabalhados em 2019, 2020 e 2021, triênio em vigência. Nós temos um tema, movimento de cursílios, caminho de santificação, e o lema é sede misericordiosos como o vosso pai é misericordioso. Este tema e este lema, nós trabalhamos por três anos, e a dimensão que nós vamos trabalhar nessa Assembleia, e daqui sair as pistas de trabalho para as nossas dioceses, é o profetismo. Ana Luiz Andrade, para a TV Evangelizar. Legenda Adriana Zanotto